Música Este projeto LabTur é um laboratório de turismo que tem como objetivo desenvolver a prática operacional das atividades turísticas desenvolvidas na comunidade do inglês. É uma experiência de negócio onde nós reunimos um grupo heterogêneo de clientes para testar os serviços da pousada Vista Rio Negro. Então foi uma oportunidade de criar uma espécie de jogos de negócios para que eles pudessem testar todos os serviços que a pousada ofertava. Música 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 O objetivo desse laboratório de fato era validar essas práticas para que eles pudessem preparar esse produto e na hora de entregar ao consumidor final esse produto pudesse ter a qualidade, a eficiência e todo o detalhamento que é importante para que você consiga de fato agradar ao cliente final. Música É um lugar mágico que une a parte natural da coisa, a natureza, a fauna, a flora, a comunidade, envolve todo um ecossistema aqui que realmente é apaixonante. Então eu amei, eu estou amando isso aqui. Música É muito gostoso, agradável, é um lugar assim, exatamente para quem quer relaxar, repor as energias, eu acho que esse é o lugar ideal. Música Eu estou gostando bastante, eu acho que eles estão sendo extremamente receptivos, não tem faltado nada, qualquer coisa que esteja faltando, eles procuram uma maneira de resolver o problema, eu estou achando isso bem bacana. Música Eu acredito que iniciativas como essa sejam fundamentais para desenvolver o turismo de base comunitária no Amazonas, em todo o Amazonas, na verdade, e que isso é um potencial muito grande, que eles continuem com esse tipo de tratamento com os hóspedes, com esse tipo de receptividade, e que daqui para frente eles conseguem cada vez mais o resultado que eles querem de desenvolvimento da pousada. Música Essa experiência do laboratório de turismo é algo novo na região, foi uma forma de tentar aperfeiçoar as práticas de negócio dentro do serviço de turismo de base comunitária. São empreendedores da floresta que estão na liderança comunitária dessa pousada, e eles sem sombra de dúvida vão poder otimizar esse processo por meio desse laboratório. Música 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 Música